Música Se você ter ficado até o final, você merece um prêmio. Você merece um prêmio agora. Uma bebida por conta do Magicamente. Então agora você ganhou uma bebida por conta do Magicamente. A bebida que você quiser. Pode ser vodka, whisky, cerveja, chope, o que mais? Vinho, champanhe, refrigerante, água, o que você quiser. Você ganhou essa bebida agora. E ela vai ser servida pelo nosso garçom. A gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Quando você abrir os olhos, quando você abrir os olhos, você vai ficar com vontade de tomar essa bebida. E é servida pelo nosso garçom. Só que nosso garçom, na verdade, ele é um Google Boy. É. Ele é um Google Boy. Ele está com o avental, logicamente, do nosso garçom. Só que ele, atrás do avental, ele está sem roupa. Ele está completamente pelado atrás do avental. Daqui a pouco o nosso garçom vai vir com a bandeja servindo essa bebida para você. A bebida que você quiser. Você vai pegar essa bebida, vai ver o nosso garçom, logicamente, com o avental. Só que totalmente sem roupa. Peladão atrás do avental. O nosso Google Boy servindo essa bebida para você. 3, 2, 1, olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado a cada um de vocês por terem participado. Por isso, vocês merecem uma bebida. E a gente trouxe essa bebida para vocês com o nosso garçom especial. Garçom, tem certeza a bebida para a galera agora? Garçom, tem certeza a bebida para vocês com o nosso garçom especial. Garçom, tem certeza a bebida para vocês com o nosso garçom especial. Garçom, tem certeza a bebida para vocês com o nosso garçom especial. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Obrigado.